Alga, isso são horas de chegar em casa. Eu estava na casa da Jezebel. Não importa onde você estava, minha filha. Moça de família não pode ficar andando fora de casa sozinha e voltar a hora que bem entende. E depois falam de mim. Você fique quieta. Papai, o senhor mandou eu vigiar a Cássia. Mas ela vive sumindo. Eu aposto que ela vai se encontrar com um moço que era moça. Ai, Elias, Elias, não bote mais lenha na fogueira. E o assunto agora é com a Olga. Olga, eu sei muito bem que você tem uma participação na fábrica. Mas você ainda tem que cuidar da sua reputação, minha filha. Mamãe, depois conversamos. Eu estou muito nervosa. Papai, quero falar com o senhor a sósia. Vamos para seu quarto? Não, eu também quero saber do que se trata. Mamãe, desta vez é só com o papai. E é sério. Papai, o que acontece se a viu vinha conseguir provar que o documento da Jezebel era falsificado? Você acha que existe esse risco, filha? Só por hipótese. E se acontecer? Bem. Eu acho que você estará em maus lençóis. Eu? Sim, sim. Pode ser acusada de cúmplice. Afinal, ganhou parte da fábrica. A menor parte, papai. Sem dúvida. Mas nenhum advogado deixará de acreditar que você e o Sebastian ajudaram na falsificação. Posso ser presa? Sofrerá um processo. E terá que devolver o dinheiro. Que dinheiro? O dinheiro que está gastando em joias, em roupas. Seja franca, Olga. Há algum risco? O Guilherme foi atrás de certas provas, as quais eu desconheço. Pois assim que ele voltar, ficarei de olho. E se ele arrumar as provas? Terei que pegar essas provas e botar fogo. Nem em sonhos. A viu vinha pode recuperar a fábrica. Casar? A Márcia, mas o Timóteo? Mas logo sim, minha via. Que é chique por demais casar com esse jumento. É, pai. Na falta aí de uma coisa melhor, né? Márcia, você não parece estar tão animada assim. Ô, 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 Danilo, não dá palpite, por favor, peraí? Danilo não se importa. É o jeito da Márcia. Ah, eu conheço o jeito da Márcia. Ô, Márcia, você sempre me chamou o Timóteo Leitão. Agora você quer ser leitor? Ah, e você que queria ser dona cabrita. Ah, cabritona. Ué, ô, 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 Timóteo. Você quer casar com a Márcia? Se for do gosto do tio e da senhora, vó, que é o caso. Mas Nossa Senhora Cristo Niu Benedetto logo você, Márcia, que eu criei você como se fosse uma princesa. É, eu sei, pai, que eu nasci aí mesmo pra fazer uma rainha, mas... Mas já se o Timóteo se arrasta aos meus pés, Márcia... É, é. O que que eu vou fazer? E eu arrasto aos seus pés, Márcia? Eu nunca quero correr atrás dos seus pés. Márcia, ô, você que viveu indo lá no currário pra beijar e eu... E você também não sabia nem te beijar, Márcia. É assim que me trata, é? Eu que tava disposta a me sacrificar pra ouvir vocês urrar o resto da vida? Ô, pai, eu não preciso nem responder porque eu não caso com esse joelho. Eu não caso porque eu não quero ser a dona leitoa. Márcia, que márcia. Quem é a OC acha que a OC é pra fazer a desfeita de eu na frente da família? Márcia. Mas eu não caso. Quero ver quem me obriga. É que, Márcia, você vai casar assim nem que eu arrasto você até a igreja, mas você vai casar assim agora. Mas agora é que eu não caso. Você casa, Márcia. Não caso. Você vai casar assim nem que eu arrasto a igreja.